Está embaixo do céu, tinha um embaixo do céu. Ah, abriu a placa. Embaixo do céu e abriu a placa. Eu mato embaixo do céu, talvez. Menos cinquenta... Calma, calma, tira a cara. Tem em close na sua direita. Você ganha, certo? Um inimigo restante. Você não pede se ganha, hein? Deu, deu. Deu, deu. Deu, deu, deu. Deu, deu, deu. Deu, 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 deu. Deu? Boa. Eu fiz um clã de cospa, não, pai. Não, eu fiz um clã de cospa, não, pai. Oh, tomou a minha mira de novo, Sabinho. Só acredito. Toda vez que eu estiver contigo, eu vou assistir. temperão pataíciu e esquela receptor favora. O sino de pyro brão. Deu, 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 deu.